Tanto corticóide diferente, foi tanto antialérgico diferente, foi tanto anti-inflamatório, antibiótico, até antibiótico tentaram. Anos a fio. E nada melhorava a coceira do olho no menino. Lágrima escorrendo, lágrima escorrendo. E aí, como que resolve esse problema? Então, vamos lá, vamos entender. O profissional de imunologia e saúde preventiva conseguiu identificar no hemograma do paciente, ele pediu o hemograma, obviamente, e essa é uma das ferramentas que a gente tem, é o que vocês vão aprender aqui nesse treinamento, ele conseguiu identificar uma relação desequilibrada em seus leucócitos. Ah, aqui começa. Aqui começa a sua profissão. Então, tinha lá, leucócitos, aqui está o leucograma, tá? Na aula de amanhã eu vou ensinar isso, passa a passo.